A venda de casas em condomínios de Goiânia cresceu bastante durante a pandemia. A procura é até maior do que a demanda, está faltando casa para vender. Na pandemia, quem ficou fechado em apartamento descobriu que uma casa oferece muito mais espaço e liberdade. É o que a gente vê no quadro Mercado em Movimento. A entrada do imóvel lembra de um palacete e os ambientes são de tirar o fôlego. A mansão, que valeria pelo menos 10 milhões de reais, fica num dos condomínios de luxo da capital. Num vídeo postado nas redes sociais, ela é descrita como a mais luxuosa da cidade. O Ricardo trabalha há mais de 12 anos com a venda de imóveis com este padrão e fala que na pandemia viu crescer bastante a procura por casas em condomínios fechados. Eu acho que as pessoas ficarem enclausuradas ali de casa, de um apartamento às vezes, né? Durante alguns dias, tem que fazer home office, fazer homeschooling. As pessoas perceberam que o imóvel deles talvez não estava do tamanho adequado, né? E houve uma migração muito grande para os condomínios fechados, na busca de lazer, de mais espaço, né? Existem opções para todos os gostos e bolsos. Desde as mais luxuosas e requintadas, aos projetos ainda na planta. Esta aqui foi anunciada para venda há poucos dias. Está avaliada em 7 milhões e meio de reais. E vai ser vendida no chamado sistema porteira fechada, que é com todos os móveis, mobília, armários e decoração incluídos. Perfil casal com filhos pequenos, né? Pessoa que já tem filhos adultos, talvez ele não tenha tanta necessidade de espaço. Uma tendência em alta são as casas em condomínios horizontais fora da capital, nas cidades da região metropolitana. Por estarem mais afastadas do centro urbano, tem o metro quadrado mais barato. Mas oferecem as mesmas vantagens com imóveis de alto padrão, contato com a natureza e a segurança, por exemplo. Uma das incorporadoras mais atuantes na capital oferece a experiência de casas em meio a lagos, bosques e muita natureza preservada. Áreas de lazer e esportivas também são atrativos para os moradores. Pode sair um pouco, pisar na grama, os filhos podem correr na rua, andar de bicicleta, coisa que nós fazíamos na infância, que hoje, por segurança, as pessoas não fazem mais na rua. Então o condomínio trouxe tudo isso. A distância deixou de ser um problema com o acesso fácil por rodovias como a AGO 020. Por exemplo, o morador de condomínios está a poucos minutos do centro da capital e cada vez mais conta com facilidades e praticidades, como a presença de centros comerciais que oferecem farmácias, padarias, mercados, academias e uma infinidade de serviços a um pulinho de casa, instalados bem próximos da entrada dos condomínios. Este aqui inovou com um mercadinho interno, onde é possível encontrar de tudo um pouco. Montado em um contêiner, ele vende alimentos, bebidas, produtos de higiene pessoal e limpeza. Uma boa saída para aqueles momentos em que você lembra que acabou a farinha bem na hora de bater a massa do bolo. Dados da Associação dos Desenvolvedores Urbanos de Goiás, a ADU, apontam que mais de 80% das vendas de empreendimentos horizontais da Grande Goiânia estão fora da capital e mostram que dos mais de 7.700 lançamentos horizontais em Goiânia e região metropolitana em 2022, mais de 6.300 se deram fora da capital. Senador Canedo, Aparecida de Goiânia e Trindade, são os municípios que mais venderam imóveis. E há alguns anos, algumas incorporadoras passaram a vender os lotes, já com as casas construídas e financiamento em até 35 anos. Nós fazemos uma parcela que cabe no bolso do cliente, que ele pode sim dar esse passo de mudar. Ele paga um plano um pouco menor até a entrega das chaves, depois ele pode, morando, ele paga uma parcela um pouco maior. A demanda é tanta que, segundo a ADU, só no ano passado foram comercializadas mais de 8.200 unidades horizontais, enquanto foram lançados apenas 6.380 imóveis. Situação que se repete nos últimos quatro anos. Do quarto trimestre de 2018 ao mesmo período de 2022, foram vendidas 8.000 unidades a mais que o número de lançamentos. Buscamos a informação durante a pandemia para saber o que era melhor para a nossa vida. Então, isso realmente foi algo que cresceu muito durante esses últimos três anos e a gente viu isso se reforçar no ano passado. Ricardo também se rendeu a vida em um condomínio há três anos e diz que a experiência vai muito além de um investimento financeiro. A prioridade, com certeza, é a satisfação pessoal, quando a gente fala de imóveis para morar. Agora eu vou procurar um imóvel para investimento, é outra história, a gente pensa em números, mas na hora de escolher, com certeza, a qualidade de vida é a prioridade máxima. Genderson e a família estão prestes a realizar o sonho de morar em uma casa num condomínio fechado. Hoje eles vivem em um apartamento num bairro movimentado e esperam em breve contar com mais segurança e tranquilidade. É um sonho de vida, somente para mim que agora estou aposentado, né? Depois que a gente aposenta, a gente quer sossego, mais tranquilidade. E com criança, melhor ainda, né? E aí E aí E aí Tchau, tchau.